Olá estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de língua portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre o editorial. Você tem o hábito de ler jornais e revistas? Você sabia que há uma sessão em que os periódicos dedicam somente para expor a opinião do próprio veículo de comunicação? Sim, então o próprio veículo, jornais e revistas, ele também expõe a opinião sobre determinados temas. O editorial é um texto de cunho jornalístico e opinativo, apresenta o posicionamento crítico de um determinado grupo, jornal ou revista, ou seja, apresenta a opinião da instituição sobre um tema relevante para a sociedade. Discorre sobre os principais assuntos socialmente relevantes, possui uma linguagem formal e padronizada na norma culta, com argumentação impessoal. Então apresenta aqui o seu ponto de vista, a argumentação é quando a instituição defende o seu ponto de vista, os argumentos e também pessoal porque é a apresentação da opinião da empresa, da instituição e não de uma pessoa especificamente como um artigo de opinião que apresenta a opinião de um jornalista, de um articulista. Sua estrutura é composta de apresentação do tema, discussão, fundamentação e conclusão. Então é uma estrutura de um texto dissertativo, argumentativo. Vamos para um fragmento aqui do editorial A Travessia das Letras. Um país sem livros, é impensável um mundo assim hoje em dia, mas o Brasil na sua infância não possuía tipografia e muitos manuscritos do período colonial só sobreviveram graças ao esforço pessoal de seus autores. Está falando aqui da trajetória da leitura desde a época do Brasil Colônia e o grande esforço de seus autores para manter a questão, a cultura da literatura, da leitura também. Um país sem livros. Pensando bem, já que se cogita um mundo assim um dia, já se, desculpe, pensando bem, já que se cogita um mundo assim um dia, tem gente afirmando que o formato impresso é uma realidade predestinada à extinção. Uma nova geração de escritores utilizava os recursos digitais para expressar, criar prosa, poesia ou microcontos no Twitter. Até os imortais, os grandes autores, os monstros da literatura da Academia Brasileira de Letras reconhecem o poder dos sites, blogs e comunidades online. Se entre o Brasil do século XVI e o do novo milênio, as plataformas literárias são completamente diferentes, os nossos grandes autores serão sempre nossos grandes autores. Entra século, sai século. É a eles e aos movimentos e inovações na escrita que lançaram que é dedicado este terceiro volume da coleção bravo para entender. Os capítulos seguem uma ordem cronológica e trilham uma espécie de viagem pelas letras praticadas no Brasil. Autores como Gregório de Matos, Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Rubem Fonseca e Bernardo de Carvalho são radiografados em textos. Obras célebres como o Grande Sertão, Veredas e Bahia de Todos os Santos são interpretadas pelas lentes da fotógrafa Maura Bisiliat. E para amarrar ou não os distintos, os destinos da literatura brasileira, o jornalista e escritor José Castelo dá sua contribuição num artigo instigante. Neste vídeo nós falamos sobre o editorial. Eu espero que vocês tenham gostado.